Eu vim da Zona Leste, morei em todas as estações de metrô até chegar aqui no Centro de São Paulo e conheci esse lugar. E eu sou um representante desses hoje, na atualidade que nós estamos aqui, Praça Rúsel, para todos. Certo? Skateboard, tamo junto. A neném! Hum, então, comecei aqui em 78, aquela coisa maravilhosa, cheio de gente. Era um ambiente hippie, era um ambiente surfe, era um ambiente de galera, velho. Era um ambiente cheio de juventude, de música. Aquelas paredes, à noite, cara, ficava aquela luz de iluminação vermelha, né? Era muito linda, velho. Cara, acho que a Praça Rúsel, assim, na minha parte, o que eu queria contribuir é porque eu moro na Bela Vista, desde o meu 5 anos de idade. Então, a Praça Rúsel, pra mim, sempre foi um bem comum, muito antes do skate. Até porque eu estudei num pré-primário que tinha aqui embaixo da Praça Rúsel, que hoje é uma das sedes aqui da Polícia Civil, e atrás da Igreja da Consolação. Pô, ali eu tinha 5 anos de idade, eu já estudava aqui. Então, a Praça Rúsel, pra mim, desde pequeno, ela sempre foi uma arquitetura muito moderna, né? Porque ela tinha uma configuração diferente, isso muito antes do andar de skate. E tinha o Pombal, que parecia um descoador, até o E.T. lembrou sobre isso, né? Tinha as transições na parede, tinha a parte de cima, a parte de baixo, você tinha, vamos dizer assim, o mezanino. Era um café antes, era bem louco, essa parte eu não cheguei a pegar. Mas moradores mais antigos dizem que aqui era um ponto nobre, né? Tinha um café aqui na parte de cima, onde todo mundo andava de skate, onde tinha transições. Você tinha aquele anfiteatro redondo, branco, de mármore, brilhando. Que assim, não tinha uma estrutura em São Paulo parecida com aquela. E numa praça pequena, no centrão de São Paulo. Nessa época eram meus amigos de rua, porque era... Assim, tem... apesar de ter a mesma idade que todo mundo, cada um tem seu grupo, né? Aí eu andava com o grupo aqui de Genópolis, o pessoal da minha área. E daí tem um... Mas de verdade, assim, nessa época eu não lembro de ninguém aqui na Roosevelt, não. Daí, quando começou a voltar a bombar mesmo a Roosevelt, foi a partir de 87. Aí bombou mesmo. Que daí, inclusive, agora até lembrei também do Cezinha, ele tinha um programa. E ele fez aqui na Roosevelt, foi até o meu primeiro programa que eu apareci. Era lá no Rio, acho que era Realça, era Realça. Daí eu lembro que eu cheguei aqui, tava o Bruno, o Muretis, os caras filmando. Daí foi a minha primeira filmagem, mas era lotada a Roosevelt. Daí, em 88, o Júnior quase proibiu skate, em 88. Era uma minissérie que começou a aparecer, que tinha na Globo, que filmaram a Roosevelt de cima. Aí eu tava assistindo um dia, eu olhei e falei, meu, olha aquelas paredes. Aí viemos andar aqui, viemos ver qual que era, não sabia nem direito. Viemos assim, não, não é possível, não é possível. Chegamos aqui, olhamos aquele monte de parede, tudo 45 graus, assim, vazio, não tinha ninguém andando. Foi antes da Ié, 82, 81, 82, por aí. E aí a gente andou bastante, até que a polícia punha a gente pra correr. Mandava embora, acho que a reclamação dos vizinhos, do barulho. Mas a gente ia embora, dali a um tempo voltava de novo, ficava andando, ficava andando. Era eu e uma galera que costumava andar no Ibirapuera. E aí, pulando já toda essa fase de escola, de moradia, o skate pra mim entra em 79 com lugares pra se andar de skate. E onde que era o lugar pra se andar de skate? Você tinha o Ibirapuera que era relativamente longe, eu tinha 12, 13 anos de idade, e a Roosevelt era muito perto. Cara, e é muito engraçado, porque eu lembro que eu vinha com uma galera aqui que andou pouco tempo de skate, eu era muito moleque. E a gente se encontrava aqui na Praça Roosevelt, em 79, andava aqui embaixo, que era muito liso. Andava aqui, eu era freestyler, né, porque eu tinha skate pequenininho, já fui direto pro freestyle. Só que os caras andavam com skate grande, de pista, naquela época que o skate dava 10 de largura por 30. Cara, os caras davam um kickflip assim aí, aquele flip de freestyle, aquele de puxar, né, não era de bater o teio e dar o flip de hoje. E a gente ficava aqui andando, e de repente, do nada, a gente falava, pô, agora vamos lá pra Praça da Sé? A gente pegava o skate e ia até a Praça da Sé, descendo a consolação, colocava uns cones ali, ficava andando na Praça da Sé. Então era um pouco essa rotina de skate aqui da praça, pra lá e de lá pra cá. Os Edu e o Tambor, eu lembro bem deles aqui. Tinha um moleque que era igualzinho ao Rossoi, que o apelido era Rossoi. Quem mais? Fala, Beto, Rui, Denis, Rossoi, isso, mano, isso, mano. Andava muito, moleque. Andava muito, era um localzão aqui. Beto, Rui, Guari, e tinha um monte de moleque que andava aqui. E era legal, porque terminava de andar e tinha as baladinhas que tinha aqui em volta, que nem tava falando. Tinha um Nation, Tinha um cinema aqui do lado. Era o Biju? Cine Biju, isso, mano. Tinha altos, nossas, tinha altos filmes aí no Biju. E o problema é que, por exemplo, a gente não podia entrar de skate. Só que tinha um camarada que tinha aquela loja de flores que tinha aqui embaixo, era de um amigo meu. Então, a gente deixava os skates ali, na loja dele, que era 24 horas. Ia no cinema, saía, pegava o skate, vinha pra cá, andava, até fechar a praça, porque fechava. É, fechava a praça, as vezes a gente tinha um jeito de forçar o portão que dava pra passar pelo meio, mas era meio complicado, era meio arriscado de ficar preso no portão. Eu conheci a praça Roosevelt através do Beto, do Beto Ordai, né? O Beto Ordai morava aqui no centro, morava na Bela Vista e comecei a andar com ele e aí eu comecei, ele que me apresentou a praça Roosevelt. Na época, ainda era um secret spot, ninguém conhecia, a praça estava inteira ainda lá em cima. Era muito bom, porque era uma praça onde você tinha infinitas possibilidades de fazer manobras, de usar cada pedaço dela. E a gente ia lá e, meu, tinha só uma dame passeando com um cachorro, não sei o quê. E o skate era só nós, até então era um secret spot, ninguém sabia que tinha aquele espaço lá em cima, pouca gente sabia. Então, amigo, o skate aqui na Praça Roosevelt, a Praça Roosevelt em si, cara, eu posso falar com toda a sinceridade do mundo, cara. Aqui, quem andou de skate, irmão, pode falar pra todo mundo, falar assim, meu, eu participei da Praça Roosevelt, eu conheci a praça buraco por buraco, parede por parede, obstáculo por obstáculo. E, cara, aqui eles, aqui é assim, meu, era só amizade, cara, era muito legal, porque aqui não tinha aquela competição entre nós. Então, tudo que eu lembro aqui da Praça Roosevelt, cara, agora, pô, teve essa reforma tudo, mas, puta, antes era muito style aqui. Puta, eu lembro que minha namorada veio estudar aqui no supletivo, aqui no Santo Inês, aí o E.T. estudava aí e morava na Maria Paula. E eu sempre, como fui lá da Saúde, andei no Ibira e tal, com a galera do Sou Ibirabóis também, sempre andei no Ibira, pá. Aí eu fui morar na Raposo Tavares, na Zona Oeste, que eu morava na Zona Sul antes, né. Aí eu vim me encontrar com ela no Santo Inês aqui, que é do lado aqui da Roosevelt. E, meu, deu certo e hoje eu ia encontrar o E.T., cara. E o E.T. falou, pô, Lan, você vai começar a andar na Roosevelt lá? Eu falei, lógico, mano. Pô, então quando eu vim buscar minha namorada aqui no supletivo Santo Inês, eu ia pra casa do E.T., pá, não sei o que lá, eu encontrava a galera. Meu, o E.T. sempre envolvido no skate também, milianos. Aí eu comecei a vir andar com ele todo dia aqui, cara, que a gente saía da casa dele, tomava aquele café gostoso com as tias, né, que tomavam conta dele, que era a mãe dele, a tia dele e tal. Que a gente fala, as tias, que foram duas pessoas muito presentes no skate, né, uma galera que andou aqui na rua, que frequentou a casa dele. E eu comecei a vir andar todo dia aqui, mil. Teve uma época da minha vida que eu ia todo dia pra lá. Eu morava na Vébordina, pegava o busão pro centro e me encontrava coberto sempre às nove horas. Eu saía andar das nove até meio-dia, aí depois de lá a gente ia tomar um chá ali na São João, né. Eu comecei a andar de skate em 76. Mas a primeira vez que eu pisei aqui, ó, nesse santuário de concreto no centro de São Paulo foi em 78. Eu morava aqui na Maria Antônia, a minha empregada me trouxe aqui. E o legal da praça é que tinha uma rampa que dava acesso, ela não tinha nem aspiral, era uma rampa. Então eu já vinha da rua aqui da frente, se descia de skate. Era muito legal. E uma coisa que também me marcou pra caramba, era que tipo de noite, principalmente na sexta-feira à noite, isso aqui era lotado de gente, cara. Cheio de hippie. Era efervescente, tinha música ao vivo. Diferente de hoje em dia, apesar de ser naquela época era anos de chumbo, aquele terrorismo militar, aqui não tinha uma criminalidade. Eu vinha aqui, saia da Praça da Rússia com uns 14 anos de idade, às 10 horas da noite. Não dava de skate que até de noite, não tinha problema nenhum. Cara, não tinha problema nenhum, cara. Não tinha assalto, não tinha nada. E aí a gente andava até de madrugada, que tinha umas luzinhas meio fraquinhas, não dava pra enxergar muito os buracos, mas era divertido. Andar de noite aqui era legal. Aqui era tranquilo, não tinha muito... Como era fechada, ficava vazio, ficava deserto, não tinha bandido, não tinha nada. E os bandidos que tinha a gente conhecia, então... Era tudo amigo. Então, teve uma época que a gente tinha um grupo que a gente se autodenominava Roosevelt Boys, né? Porque tinha os Zivira Boys, que era a galera ali, Bolota, Trô, a galerinha lá. E a gente fez a nossa turma da Roosevelt, que era os Roosevelt Boys, que era eu, o Beto, o Jun, o Ito, o Igreja mesmo. Tinha aquela galerinha que frequentava a Roosevelt, né? E tinha uma espinha de peixe, que era um maluco da Praça da República que fazia, e aquilo virou nosso cinema. Então, todos os Roosevelt Boys tinham aquele colarzinho com a espinha de peixe, assim. Até que encontrei o Beto Ordai, uma galera daqui, o Ito, o Rui Moleque vindo daqui também, o Tron, o Esquilo, uma galera vindo daqui. Até que a gente criamos os Ibira Roosevelt, que juntou a galera do Ibira com a galera da Roosevelt, e a gente criamos o Ibira Roosevelt. Até a gente usava um colarzinho, assim, que era um tridente, assim, que foi muito legal essa história, e a sessão comia aí. É, a gente andava aqui, se reunia todo dia aqui, o pessoal aqui, e se essa galera se reunia com o John, o Masui, a gente se reunia aqui na Rússia, daí a gente ia tomar um chá com leite, pegava e descia aqui. Daí, na volta, a gente passava pra República, dava um rolezinho, tinha um hippie que vendia umas espadinhas. Daí a gente começou a usar a espadinha, e a gente falou, é, Ibira Roosevelt, aquela mistura de Ibira Boy com Roosevelt, o guy, e a gente dava uma espadinha. Foi um, acho que um aninho, nem isso. Mas era engraçado, saia todo mundo com as espadinhas aqui no pescoço. Parecia uma espadinha, mas era uma espinha de peixe e um durepox, assim. Coisa de hippie mesmo, mas era muito legal isso. O skatista da Praça Russo, eu posso falar, cara, com a maior certeza do mundo, que o cara que andou na Praça Russo, o cara, ele era striteiro, irmão. O cara andava de street, o cara dava oliflip, o cara dava roupa, o cara dava velho, o cara subia o palco, o cara descia o palco, dava 180 de back, de front, de tudo que você... Não existia transições aqui pra nós. As transições que existiam, cara, era tudo transição retas aqui, assim, que a gente vinha, cara, dava batida na parede, elas vinha de front, dava um olhezinho, mas era uma coisa muito... Quem dava olho na parede, nossa, cara, era o máximo do máximo na época. E assim, as transições aqui pra nós eram retas, né? Não tinha aquelas transições 90, 80, 60, 70 graus, não tinha calombo, não tinha nada. Era plano aqui, a Praça Russo, era o palco. O diferencial da Praça Russo é que aqui você tinha todos os obstáculos necessários pro street. Ou seja, você tinha um palco com diferentes medidas, tinha a parte mais alta, a parte mais baixa, tinha os degraus no fundo da Praça Russo, que você treinava ali pra depois chegar no palco, tinha as transições laterais, as paredes da Russo, tinha os bancos de mármore ao redor da Russo. Uma lembrança muito boa da Russo, que era que a gente foi assim, o começo das paredes, né? E aqui que a gente pegou a inclinação pra depois começar a andar na parede reta. Tem lembranças, as lembranças que eu tenho daqui são boas, é isso aí. A Russo é isso aí. Então assim, a praça era perfeita pro street, e era muito bom você chegar aqui de manhã e ver os caras andando. o Beto, o Rui, o Ito. E essa praça aqui, ela tem muita história, né? Vou começar a contar histórias aqui, e a gente vai ficar, tipo, muito tempo falando. Mas basicamente falando, tipo, aqui, era um encontro, um encontro de várias galeras, de vários nichos. Tinha a galera punk, tinha a galera do hip-hop, que veio depois. Tinha a galera do... dos loucos, né? Que, tipo, vinha aqui usar droga. Então essa praça aqui, sempre ela foi, tipo, um refúgio meio underground. E... teve... teve épocas que tinham... que tinham gangues que vinham pra cá, né? Vinha a gangue do ABC, que era dos carecas, vinha a gangue da Norte, que eram os punk. E aqui era, tipo, um... um encontro e um desencontro também. Porque acabava saindo uma outra tretinha ali, rolava. E tinha o... se não me engano, aqui era o Hullish, que rolava aqui também. A Kilt, né? Tinha... essas baladas que eram mais... pra uma galera que era mais velha, e eu ficava ali na porta com a galera, né? E o bacana aqui é o seguinte, é que você tinha espaço, espaço pra todo mundo. Tinha galera que andava nas paredes, o pessoal gostava de ficar dando ao raio de tempo todo, varar de uma parede pra outra, varar a parede de ouro, e tinha o pessoal do street, a gente era mais o solo ali, fazia street, solo, e o... assim, essa praça foi muito especial. Aquela galera que andou antigamente, foi uma turma muito especial, e eu digo todos, sem exceção, inclusive os que eu não citei, porque talvez eu nem conheça, mas que já andaram aqui. Todos podem compartilhar do que eu tô falando, igual isso aqui não existe. E aqui eu conheci vários nomes de skate, né, meu? Better Die, conheci o Troll, conheci o Ito, conheci... até o Pê Canguru eu conheci aqui. Foi, meu, foi marcante, cara, e é marcante até hoje, porque aqui a gente consegue liberar um pouco dessa coisa, que é você tá no centro, e ao mesmo tempo você tá no lugar que te pertence, sabe? Que é seu guarda-sol ali, porque a gente é de uma cultura, contra a cultura, né? A gente é contra a cultura. E a praça te dá essa liberdade, né? A Praça Roosevelt é... te dá essa liberdade, né? É um ponto de encontro de... de uma galera que é mais alternativa mesmo. Bom, a Roosevelt aqui eu lembro do Better Die, né? Os caras que andavam aqui direto, local mesmo, Better Die, ET, o próprio Giba, irmão do Beto, né? Tinha uma galera aí que era mais do centro. Eu lembro aqui que tinha uma night aqui, né? Chamada Cais, que era uma boate bem movimentada, na qual a gente chegava aí no final da noite. Final da noite, né? A gente tá sempre curtindo, uns amigos nossos antigos, Gil. Eu lembro muito aqui que a gente vinha à tarde, que na realidade o meu segmento mesmo era o Ibira, né? A gente vinha aqui à tarde andar, não era esse paraíso que tá aqui hoje em dia, era um negócio mais roots mesmo, do quebrado, tinha umas inclinações legais aí. E a Roosevelt também é um berço, né? de um berço do skate de São Paulo também, um, dois, né? Fala isso aí. Chamaram eu pra resposta, hein? Cabreiro falar sobre a Praça Rússio, né, meu? Eu, puta, eu cheguei aqui com acho que meus... treze, até menos se pá, hein? Porque eu andava com o Sandy, com o Igor, que era o... era a cria dos escrotinhos aqui do centro, né? Tipo... Eu... Nossa, quando eu cheguei aqui, isso aqui pra mim era o paraíso, não só isso aqui, né? Acho que... Pra mim, na minha história como skater, skatista que eu sou, tipo, pra mim foi uma conquista conhecer o centro de São Paulo, né? Vamos dizer assim, realmente o centro de São Paulo. Claro que... é o que o Bolota falou, tipo, a Praça Roosevelt é um marco histórico no mundo do skate. Não só por... pela Praça Antiga, né? Que... Meu, os caras... Tinha até Ralph, na... Chegou até a ter um Ralph em cima daquela bola. Em 1988, se não me falha a memória, o aniversário de São Paulo foi comemorado aqui na Praça Roosevelt e teve um palco, no palco, teve um Ralph, montaram um Ralph todo torto, mas tinha um Ralph. Numa borda, o Madeirine chegava, na outra ele parava no meio. Eu lembro muito bem disso aí. E tinha o carro de som, que foi onde o Beto e o Tron droparam. E essa praça tava lotada. Eu nunca vi tanta gente nessa praça como nessa fase. Foi fase de ouro, gente. Falar de Praça Roosevelt, cara, é reviver um passado que, meu, posso ser muito honesto pra você, poucos skatistas aí do passado, aí de hoje vão viver. Na época, mais ou menos de, em décadas de 1988, mais ou menos, eu conheci a praça, não foi através do skate. Eu andava de bicicleta, o meu irmão andava de skate, aí um belo dia eu peguei, vim conhecer a praça aí, com as bikes, vim com outros amigos meus que a gente andava. Até tinha uma galera aqui, chamava a turma da Ana, aí eu comecei a pedalar aqui, tudo tranquilo. E, um outro dia, falei, meu, vou pra Praça Roosevelt de novo. Quando eu cheguei aqui, nesse dia, não sabia, tá? Até mesmo porque, era um evento de skate, não era um evento de bike. E, quando eu cheguei aqui, cara, a praça tava, forrado de ninguém. Mas tinha muita gente, tinha muito skatista, tinha skatista pra tudo quanto era lado, cara. E tinha um Ralph. Eu tenho uma história bacana pra falar aqui da Roosevelt, que eu sou homem de 45 anos, eu comecei a andar de skate, eu tinha 11, 87, teve uma passata de skate que saiu da Avenida Paulista, todo mundo desceu aqui a Consolação, chegando aqui na Roosevelt, tinha um Ralph montado com umas madeiretes vermelhas, quem tava fazendo a demo no Ralph, o Kid, e a demo rolando e tal, nossa, a maior experiência pra nós esse dia, eu nunca tinha visto uma sessão de Ralph na minha vida, e negócio marcante também, o Bertoldai, e o Tron dropando de cima de um caminhãozinho baú. Nossa, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei doido. e depois de um tempo, tinha um veículo de comunicação, na época, na TV Cultura, que chamava Vitória, eles estavam acompanhando, fizeram umas filmagens, a qual fizeram uns takes da gente, pensando no negócio que me marcou, minha adolescência só aí, a nível de ruso, visto eu não esqueço, e fora, fica o precursor de São Paulo, estritão brasileiro. Olha, skate nessa fase, porque assim, naquela época, a gente assistia filme na minha casa, Tzill ia na minha casa, Vaguinha na minha casa, toda a galera, é porque eu tinha o videocassete, a gente ia tudo pra lá, assistia o filme, e vinha andar na Praça Roosevelt, e o engraçado, que no final do filme, tinha Next, e a gente fala, puta, nós vamos assistir o Next, filme bom pra caramba, é o Next, o filme já tinha vindo pro Brasil, acho que um ano de atraso. Aí cara, a gente assistindo um filme, inclusive eu tava assistindo na casa do Igreja, que eu vi o Natas, dando um rock slide, cara, no Santo Antônio, dá uma caminhonete, meu Deus, o seu cara, isso era demais, cara, a gente vinha, viu o Tommy Guerreiro, meu, eu ficava alucinado, chegava aqui na praça, falava assim, vamos fazer aquela manobra, vamos fazer aquela manobra, vamos fazer aquela manobra, e ficava, 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 até acertar, aí chegava no final do dia, você olhava, pegava seu shape lá, meu, o teio tava só folha, e na época era um pouco difícil, né cara, porque as coisas naquela época não era como hoje, né cara, que você bate numa loja, aí você tem um shape à vontade, aí ia lá, meu, ralava, ralava, comprava um outro shape, voltava aqui, assistia os filmes, e ia pra cima, cara. Você teve aí uma cena animal com muitos skatistas surgindo, que era fantástico, assim, muitos skatistas local, aí você já pula pra parte freestyle, entra no street com o Beto Ordai, como todo mundo vai falar, né, que era também morador aqui da região, e você tinha vários skatistas que andavam aqui, fiel, mas o Beto acho que era o mais local, né, então o Beto era o mais, vamos dizer assim, o local do cotidiano, todo dia ele tava aqui, ele, irmão dele, você tinha uma igreja também, que sempre tava aqui, puta, morava quase dentro da Roosevelt, vizinho, então você tinha vários locais, mas eu queria colocar isso realmente do começo, porque a praça, hoje, ela é uma puta referência de skate, inevitável, porque foi na primeira construção, ajudou muito, a reforma, a pista de skate, esse flat hoje, que é uma plaza com tudo que tem disponível, mas esse histórico da Praça Roosevelt, é muito legal, porque ela realmente era uma praça nobre, você tinha o correio aqui, você tinha o supermercado, você tinha toda uma estrutura, voltada pro bairro, seja aqui na frente, eu estudei aqui no Caetano de Campos, hoje atual Caetano, mas antes era o Porto Seguro, então esse era um colégio de playboy, Porto Seguro, colégio de playboy, ninguém estudava, era só quem tinha grana, e aí quando mudou, virou estadual, aí virou a maloqueirada que era nós, vim estudar aí também, mas ela era legal pra caralho, e aí então já tinha essa relação, essa convivência com a praça, sempre, então é mais ou menos isso que eu queria colocar. Então quando eu cheguei aqui, eu brigava até com os mendigos, brigava com os tiracola, brigava mesmo de sair na porrada, não é brincadeira não, tá ligado? Então eu acho que isso aqui, é uma conquista mesmo pro skate, tem a Praça Ruseu, a antiga, que está nos nossos corações, né, e a nova, que é essa coisa aqui, aberta, essa coisa imensa, não só pro skate, pra todo mundo, pra velho, pra novo, pra criança, pra jogar bola, pra, até dar empilhadinha no pipa, viu? Mas só que, né, cuidado aí com as linhas, hein? Mas, acho que isso aí, é um presente, né, mano, um presente que, o skate ganhou, não só de ter a pista aqui, a praça inteira é do skate, não adianta, acho que, não querendo tirar os moradores, do, das redondezas daqui, mas o skate, está enraizado aqui, não, tinha assim, por exemplo, a polícia vinha atrás da gente, que não podia andar, skate, eles vinham andando atrás da gente, e a gente ia dando a volta na praça, e eles atrás, porque eles não conseguiam, que, às vezes, eles vinham com a veraneio, e a veraneio, eles não conseguiam manobra, fazer a curva, eles tinham que manobrar, não, nessa que eles tinham que manobrar, era o tempo da gente sair, dando batida nas nossas palestras, na parede, esperava, eles chegavam perto, tinha que manobrar de novo, a gente ia, até chegar no, 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 o portão que descia, que era em espiral, aí, não pegava mesmo, aí, a gente descia, ia embora, jogava os skates, dentro da, da banquinha de, de, de flor desse amigo nosso, desse amigo meu, e ficava ali, sentado, tipo, foi nada. Mas, voltando lá na época do Jânio, cara, aí, eu, eu, eu andava numa época com, com pessoal aí, que, meu, os moleques eram todos, estriteiros, natos, a gente ficava aqui embaixo, só que aqui embaixo era o seguinte, era solo puro, ou era solo ou você dava uma batida na parede, inclusive, até o gerente do Pão de Açúcar, lá do Correio, veio brigar com a gente, porque a gente tava furando a parede deles, que a gente tava dando muita batida na parede. Quando, colocaram a polícia, que proibiu a Praça Russo, aliás, proibiu andar de skate, os caras proibiram a gente andar de skate na rua, foi uma coisa muito ridícula. Eu não me lembro que cal que era, acho que era aquele Fusquinha, não me lembro, e o cara veio de um jeito policial, e tomou um skate de um amigo meu chamado Flávio. Cara, a gente foi conversar com o policial, pra ele devolver o skate do cara, que nós não sabíamos que não podia andar de skate mais aqui na Praça Russo, que tinha sido proibido. O cara foi muito bruto com a gente, o cara quis, tipo, impor a lei que ele era o cara, mas nessa época, essas polícias não andavam armados, eles só andavam com cacetete. Meu amigo, eu lembro de uma coisa, cara, juntou uns 5, 6 skatistas, mas foi skatada pra tudo quanto era lado aqui embaixo. Resumindo, veio, acho que o capitão, nem sei quem era a patente do cara, o cara veio, resolveu, entregou o skate e disse que nós não podíamos mais andar aqui. Mas, como nós éramos, meu, tudo moleque insistente, e aqui era nosso quintal, cara, aqui era nossa praça, aqui era nosso play, aqui era, meu, posso resumir, aqui era o play center do skatista, cara. Você chegava aqui, você tava realizado, irmão. Não vai existir. Pode ser que exista uma nova, uma nova etapa, numa nova fase de skate. Antigamente, quando você dava um olho, que você conseguia pular 5 skates de altura, puta, todo mundo vibrava com você, era muito legal. Entendeu? Hoje, qualquer um faz isso. Essa é a diferença. Antigamente, pra chegar a um filme, demorava muito. As informações do skate eram muito difíceis. Então, quando chegava a um filme, a gente ia em casa, assistia, vinha pra praça, e ficava aqui treinando, treinando, treinando. Só que a gente tinha o oásis, porque a gente tinha tudo aqui na praça. E era muito especial, porque daqui, você tinha acesso pra tudo. Quantas vezes eu não fui pra Zene andando de skate daqui? E é longe, hein? É longe. Olha, pelo amor de Deus, cara, se tem um lugar que tem skate, pra mim, que tem energia, é aqui. Aqui, na verdade, era a minha praia, cara. Eu cabulava a aula, vinha aqui, eu trombava o Beto e o Ito, mas eu ficava ali só na, na, na minha praia. deitado com o corpo na parede, e vinha aqui a tarde, trombar a galera, velho. E tinha, meu, tinha uns super locais aqui, tipo igreja, né, os hot locais, um dos maiores soleiros que eu conheci. Isso é bom lembrar, esse cara mandava bem no solo, nos no comply, nos kick, na época que tava começando essas coisas. Era, era muita gente, muito divertido, meu. Então, quando eu conheci o negócio do corda, realmente, o skate foi abaixando, mas abaixou no geral, né, no Brasil inteiro, e aqui foi abaixando. E conforme foi chegando, 91, pô, 92, cara, me sentia meio solitário. Daí ia começando, foi o começo, foi de novo, repovoando, teve os escrotinhos, que era o Igor, o Sande, o Gordinho, né, daí, que deu uma nova, uma nova carga de energia, mas a praça ainda continuava bem rudes. Não tinha aqueles obstáculos que foram construídos no final dos anos 90. Esse obstáculo ainda não tinha. Então, era só, basicamente os degraus, os degraus, o palquinho, o flat, daí de vez em quando trazia uns canos e colocava no chão, trazia uns, isso eu nunca trouxe, mas trazia uns trilhos de trem. Não sei quem trouxe, já trouxe trilhos de trem aqui pra cima, mas alguém trouxe, igreja trouxe. era muito divertido, era muito divertido, cara. A Praça Rússia, ela faz parte da história do skate, e do crescimento do skate brasileiro, não só o skate paulistano. Ela se tornou conhecida, aqui no Brasil, e acredito que até lá no exterior, o pessoal deve ter visto alguma coisa, da antiga Praça Rússia, e da Nova também, com certeza, e através dela, surgiram grandes nomes. Da minha época, veio eu, o Beto Dice, o Jun, o Ito, o Ari, essa galera, o próprio Rodrigo TX, ele é vizinho ali, ele mora num prédio de frente à Rússia, ele andou, e anda ainda, nas duas versões da praça, ele consegue ter esse, e é reconhecido mundialmente, é uma atleta reconhecida mundialmente. Então, foi uma praça muito importante, historicamente, pro skate, e formadora de atletas, mesmo, porque muita gente treinava realmente, e muito do que eu fiz, em competições, foi treinando na nossa Praça Rússia. Então, tipo, isso é muito legal, e tem que ser, mostrar, tem que ser contada, essa história pra galera. O mais, ó, nos anos 80, o grande nome da Praça Rússia era o Beto Ardai, certo? Mas o nome, o notório, o grande nome da Praça Rússia, o eterno, é o Rodrigo TX. que morava, inclusive, aqui na frente, velho, era todo dia, a gente chamava ele de Bisnaguinha, até, era o Bisnaguinha da Rússia, que, por sinal, né, foi carne nova, nossa, mas, o mais legal de tudo foi o seguinte, em 97, se não me engano, o centro de São Paulo começou a surgir o crack, então começou a aparecer muita gente estranha aqui na Rússia, e eu vim, eu vim andar de esquete na rua, tava cheio de gente estranha, tava andando de esquete na Rússia, de repente subiu o pessoal da polícia, subiu a polícia, mas um festa da polícia violento, com o metralhador, um festa daqueles que eu nunca vi, e daí quando eu fui, eu usava aquelas carteiras com corrente, o caderno fecha, todo mundo encostando, eu peguei, olha que eu fui colocar a mão na minha carteira, os caras deram com o metralhador na minha cara, meu, não abra a boca, meu, eu fiquei, eu falei, nossa, cara, eu não consegui abrir a boca, não me deixaram abrir a boca, eu fiquei, e me fizeram descer, daí eu desci, e daí todo mundo foi conduzido pra baixo, fizemos uma filha indiana, e eu não podia falar, cara, não me deixavam falar, não me deixavam dizer quem que eu era, me desce o Rodrigo, bisnaguinho, TX, com revista Tribu na mão, com as fotos, chegou pro oficial, falou, esse cara, é ele, daí o cara me chamou, obrigado, TX, senão, meu, eu ia embora com os caras, os caras não deixaram falar, cara, quem que eu era, meu, eu ia colocar a mão na cabeça, já vinha com o revólver, daí tinha muitos aqueles caras loucos, e falavam, hoje vai ter comida grátis, tem carona, eu não conseguia falar, eu falei, nossa, me ferrei, ainda bem que eu fui salvo pelo TX, o Bisnaguinha, lógico, conheci o TX como Bisnaguinha, no Lecote lá, e vivia vendo a gente andar, andando com a gente ali, e ainda espero ter uma oportunidade de sentar com ele, pra rever todas essas histórias, e tem muita história, ali na Praça Rússia, tem história demais. Tinha um cara que andava aqui com a gente também, o Santaneiro, o Júlio, esse foi o cara que eu vi na minha vida ter o maior olho, juro, pela minha mãe, tinha o palco, a parte alta, o Santaneiro colocou um skate baixo, e um de Ed, ele veio de baixo, deu um olho, passou por cima, pra cair no palco, não tinha cara com um olho maior que ele, não tinha, era estúpido o negócio. Aqui nós, era o seguinte, eu até, meu, eu nunca me esqueço, meu, eu, né, a gente olhava os filhos, e falava, meu, que manobra que é essa, a gente não sabia nenhum nome, aí um belo dia eu chego aqui, cansado, aí, me chega o Rodrigo, o Igreja, e falava assim, ó, se liga nessa aqui, ele foi e deu o kickflip, cara, eu falei, filha da mãe, e eu me matava pra dar o kickflip, né, cara, eu me matava, até um dia que ele começou a passar as bases pra nós, e a gente falou, meu, coloca o pé aqui, coloca o pé ali, cara, e aí todo mundo começou a acertar o tal do kickflip, mas, isso eu posso, eu posso te falar duas coisas aqui nessa praça, cara, que eu presenciei, foi o impossible com o pé da frente, foi o Rodrigo, o Igreja, que ele deu, ele fez, e ele fez porque ele ficou assistindo o filme na casa dele, e ele ficou só olhando, aí ele chegou aqui, pá, fez, e foi o kickflip, cara, mas era uma coisa muito legal, porque assim, a gente incentivava todo mundo, né, cara, pô, meu, era uma vibração, era o skate que voava, era o shape que quebrava, porque o outro se empolgava, pulava muito, quebrava o shape, era uma loucura, cara, e assim, meu, era uma coisa muito saudável, muito gostosa, cara, de participar. é verdade, foi eu, foi eu, foi eu, nessa época, foi na época do Matt Hinsley, que a gente era fissurado nos filmes da H Street, inclusive a gente pintava o cabelo igual o cara, fase, né, adolescência, já viu, e eu fui o primeiro a acertar Kiki Flip aqui na praça, não no Brasil, pelo amor de Deus, mas aqui na praça fui eu, mas também eu deitava o cabelo na manobra, era de manhã até a noite, só naquilo, só naquilo, até que saiu, e era legal, porque você via os seus amigos, por exemplo, o Tron, você chegava assim, e falava, olha esse, pá, o que ela gostou na praça em geral, porque o street skate estava começando naquela época, então os palquinhos, não tinha uma baú ainda, então os palquinhos foram os trilhos da Rúdia, ali que fossem os palquinhos que tinham aqueles copos de metal, o palco, os bancos, tinha os orrais de 90 graus, e tinha os orrais de 80 graus, então tinha bem diversificado, tinha as rampas, podia ser umas 45, então era você, em cima de uma praça, você inventar coisas, e além também de não terem vídeo, como tem hoje em dia, era uma novidade, era uma novidade, você via as manobras, você via os caras das revistas, porque eu também cheguei um pouquinho mais tarde, apesar de eu andar de faz tempo, eu fui conhecendo os profissionais um pouquinho mais tarde, porque eu fui entrando um pouquinho mais tarde, conhecendo, eles absorvendo as manobras dos caras, porque também é outra coisa, hoje em dia você tem vídeo, tem muita informação, naquela época não, as informações eram o viral e é, pronto, depois surgiu o skate, mas no começo era o viral e é, então acima delas, dessas revistas, dessas pessoas que você compõe o que você queria, a modalidade que você gostaria, você não tinha informações, a vontade, então aqui nessa praça, você tinha toda a informação que você queria.